Não acredita em tudo que falam de mim Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que eu fiquei, amei outra pessoa além de ti Me promete que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que eu fiquei, amei outra pessoa além de ti E vai com calma aí, pensa em nós com amor Eu não vou sumir, vou te levar pra onde for Amor, confia em mim, eu juro ou não Vou te iludir, gosto de vaquejada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim, eu juro ou não Vou te iludir, gosto de vaquejada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Alô meu cumpadre céu, dessa é nossa viu Alô calma da munganga meu irmão E vai com calma aí, pensa em nós com amor Eu não vou sumir, vou te levar pra onde for Amor, confia em mim, eu juro ou não Vou te iludir, gosto de vaquejada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim, eu juro ou não Vou te iludir, gosto de vaquejada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração O meu coração Quando eu nasci a minha mãe, não tinha leite Fiquei-me como um beijão rejeitado Uma merda a peça do meu peito Eu queria que me deixe Tá mal habituado O show, a minha rejeitou Uma cabritinha Faço de amamar Os beijinhos da fofinha Eu gosto, mamã Respeita a cabritinha Eu gosto, mamã Respeita a cabritinha Eu gosto, mamã Respeita a cabritinha